Oi, ele quer sair comigo, quer sair comigo O pente na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, 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 bandido Ele é bandido, 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 bandido Ele é bandido, bandido, bandido Queria mostrar pra vocês, mas é uma conquista minha, tá, gente? Olha! Alguém segura meu iPhone 12 Pro Max, 128GB Fala direito, filhinho de papai Tá efeito da macuda, eu jogo esse celular no chão Falando de filhinho de papai, filhinho de papai me lembra os castigos Os castigos diferentes, tem o castigo do pobre Castigo do pobre geralmente é pegar um cipó de goiabidado Até ele chegar perto da morte Quando chegar perto da morte, a mãe faz Tá vendo? Da próxima vez você morre Geralmente o castigo do filhinho de papai é quando ele reprova de ano Que o pai faz Você é uma vergonha pra nossa família Eu pensei que você ia ser médico, Robert Aí Robert vai e fala Mas pai, você só quer o que você quer Você não deixa eu seguir os meus sonhos É sempre a mesma bagaceira de sempre Aí pronto Qual é o castigo do filho de papai? Papai fala o que pro filho? Eu vou botar você no colégio público É, ô, fresca É, pô, dispense Eu não estudo no colégio... É, pô, o que é isso? Eu nunca estudei no colégio público Sempre estudei na escola particular Aí tá bom, tu é filho de papai É, é, eu sou filho de papai Eu sou tão filho de papai Que eu não posso nem pisar na minha escola Que tá devem há três anos Eu espero que a diretora não esteja vendo isso Então você já sempre estudei em colégio particular Mas despece com o colégio público, meu irmão Vou botar você no colégio público Quando seu colégio público Fosse uma forma de castigo Assim Eles recebem almoção de graça, meu irmão Não precisa pagar Vê que colégio top do caramba O banheiro tem arte Grafitagem Eu sei que é o órgão genital, tá? Mas é uma arte Só que querendo ou não, ao mesmo tempo é um castigo pro filho de papai Porque o filho de papai Nunca foi no colégio público Então, ou seja Quando ele entra no colégio público A primeira visão dele é essa Ou seja, ele fica assustado Porque ele não tá acostumado com isso na escola dele de rico Porque quando ele chega na escola de rico O povo recebe ele diferente Quando ele chega lá Tá nas cotas, coordenador Mesmo assim, ó Bom dia, Robert Como você está? Quer uma coxinha? Só a tia da cantina mesmo pra me dar uma coxinha Fiado Tô devendo até hoje Então É um negócio que foge do padrão dele Tá ligado? Ele não tá acostumado com aquelas Aquelas criaturas Aquela entrada ali Foi quando ele entrou na escola Quando ele entra na sala é pior O menino entra na sala Bom dia Eita aluno novo Errou de escola foi boy Se você tá do meu lado eu vou roubar teu celular E filho, tu é gatinho, vice Qual a forma desse bicho aí? E pirra, tu vai pagar meu lanche, vice Ele não tá acostumado Porque quando ele chega na escola dele de rico É diferente como os alunos recebem ele Faz Oi, Robert Ah, você viu aquela série ontem? Tinha um ouro É tão legal Bacana Você viu? Eu tô na temporada Já o pobre não A conversa dos alunos pobres é outra Tu viu o tiroteio que teve outro ali em cima, pirra? Me tira Tu não viu não foi? Foi lá na rua de cima, pirra Eu tava lá dando com o meu primo Passou o cara Deu dois tiros na cabeça do outro O outro caiu no chão Ele passou com a moto por cima Foi doido? Fala devagar, tu entendendo não O bicho deu um tiro no outro Que deu um urro no outro, pirra Chegou o Jôzinho Falou comigo Jôzinho, meu amigo Tá ligado, primo Brincolha de infância, pirra Ele chegou Bora quebrar aquele bicho Nós quebramos E o filho de papai Não se acostuma Ele não gosta Claro que ele não vai gostar E aí que começa A mudar Ele começa a chegar em casa O pai dele Como foi na escola hoje Ele faz Vai comer merda Com passa Tá ligado? De tanta vigília Tá ligado? E é assim Que um filho de papai Se transforma Em um filho de pobre Tá ligado? Ou seja Ele já chega na casa dele Aí a mãe Filho Vem jantar Jantar o cacete Eu vou pegar a mãe Do meu amigo Ou seja Ele fica rebelde Ele fica rebelde Ele se rebelde Eu acho que eu vou ser Diretor de um filme O filho do papai A revolta Ha 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 No cinema Tem E o pior Que o filho do papai Não tá acostumado É o intervalo Porque no colégio dele Quando ele chega no intervalo Tem o que? Tem o povo lá sentadinho Todo mundo sentado Nas cadeiras Sentado Nas cadeiras Tudo organizado Filhinha indiana Pra comprar as coisas Ele fica na filha dele Chega lá Moça Eu quero coxinha A mulher da cantina faz Ah Coxinha Tem várias formas de pagamento Meu querido Você pode pagar Pagar pro cartão Pro débito Crédito Pode pagar Pro boleto bancário Você pode fazer Várias coisas aqui A gente tem várias formas de pagamento Você chegar com essa bexiga do cartão Lá na cantina do Colégio do Pobre A cantina vai fazer o que? Tu tá achando que eu tô comendo merda Menina? Me dá dinheiro logo Cartão Passa o cartão aqui Não sei porque o povo da Escola do Pobre É tudo ignorante Então ou seja Lá no intervalo do Colégio dele de Rico Que ele tá acostumado Todo mundo sentadinho Organizado Na sua cadeirinha Daquele jeitinho Mas não Lembrando que ele tá de castigo Chegou no Colégio do Pobre né? Assim que ele sai pro intervalo Já se depara com esta cena E é totalmente diferente De onde ele estudava O povo tá em cima da mesa Até a tia da cantina Tá lá gerando Ai, ai, ai E ele aqui Só querendo uma coxinha Com seu cartão Mas não vai negar Que o Colégio do Pobre É o melhor Tá doida? O melhor é a bagaceira Se eu chegasse no Colégio de Rico É porque assim Eu sempre tenho um colégio particular Mas é particular Porque a gente fazia cachorrada Eu subia na mesa Eu fazia bagunça Era um colégio particular E eu transformei ele em público Esse Colégio de Pobre É mais animado, gente Dorme livre Estudar no Colégio de Rico Então Chega lá O cara Cuida até que tô de metal Na entrada Tum, tum, tum Tô filho Meu tá achando com seu bandida E ele Tum, tum, tum Meu filho Bota esse tutu aí dentro Aí ele Tum, tum, tum Meu filho Vou pegar esse negócio Ele Tum, tum, hum Tomei, irmão Tô falando Não, tô brincando não, tá? E ele Tum, tum, tum Eu, irmão Tum, pá Dou o murro nele Achei a polícia Bota aí no chão Dá uma colégio da murro Na minha cara Pronto Já o filho de papai Quando ele vai estudar No colégio do pobre Ele tá lascado Ele muda quem ele é Porque ele chega Se depara com o quê? Com a bagunça Vamos lá Primeiro ele se depara Com a bagunça Todo mundo lá Eita caramba Bom dia, professora Bom dia, aquilo Então, ou seja Eu tô falando Ou seja demais Pro meu gosto Então Em que então Tô falando então também O filho de papai Filho de papai Ele se lasca Nesse castigo dele aí Tá ligado? Então Você aí que é rico Castiga teu filho Botando ele aqui Nesse colégio aqui Ele vai se transformar Numa pessoa melhor Vai pra mim Vai pra mim Ele vai se transformar Numa pessoa melhor Ele vai aprender O passinho Porque tu já viu O rico lançando o passinho Negócio foi da bexiga Meu irmão É só assim Ó Dá cheia cá Dá cheia cá Dá cheia cá Que peste é isso? Que movimento é esse? Já dá pra ver Que é diferente Que é diferente O filho de papai Fazer esse movimento Já o filho do pobre Que já é criado na bagaceira Olha a mão Como é que é Entroncha Uma vai pra frente E é assim ó Ó Ó Ó como é diferente É uma lembrança Tu tá doida Então você que tem um filho mimado Que é todo duro Nas festinhas Fica Quer fazer ele aprender a dançar Quer fazer ele A ser da bagaceira Quer deixar ele se soltar Quer deixar ele beijar na boca E quer castigar ele Ao mesmo tempo Bota ele pro colégio do pobre Bota ele pro colégio do pobre Que eu passar Ficando doida Bota ele pra cá Relaxa Não vai fazer nada com ele não Pode botar teu filho aqui O máximo que vai ter Se eu pegar a carteira dele Tá ligado? Mas a carteira assim A gente pega e devolve a carteira A gente só quer o que tem dentro A gente só quer o que tem dentro Quem quer pegar a carteira não Eu vou querer carteira pra quem? Eu vou querer carteira pra quem? Eu vou querer o seu dinheiro Tá ligado? Não vai fazer nada com ele não Eu vou fazer boa Então gente Esse foi o vídeo de hoje Filhos de papai Fiquem ligadinhos Que no meu canal agora Tá muito organizado Se vocês forem perceber Cada vídeo tem sua capa Meu Deus Ele tá chique Então gente Ativa o sininho Ativa o sininho O que é que isso aqui tem a ver com Então gente Ativa o sininho Deixa o like Beleza E fica de olho Que no meu canal agora Vai sair vídeo Toda segunda Quarta e sexta Segunda Quarta e sexta Vou estar lançando um vídeo novo aqui Eu espero Mas mesmo assim Acredita em mim Se der errado Deu errado Você já tá acostumado Que eu sou doido Não é que eu sou do nada Mas vai dar certo dessa vez? Então ativa o sininho Segunda, quarta e sexta Geralmente de noite Já corre pro meu canal Já espera Vai que tem vídeo novo Pera aí Eu ia esquecendo E me segue no meu Instagram Tá lá a descrição Meu Instagram Meu Tik Tok Segue lá Tamo com 7 milhões No Tik Tok Deu caramba No Instagram Tamo quase chegando a 1 milhão Vamos dar essa força Pra mim mesmo Só me seguir lá Custa nada Pesquisar lá Vitor Mela SM Botar o dedo lá no azul Seguiu Mudou nada na tua vida Oxi Vai pirangueiro Tchau Tchau